Saudações, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao programa Soltar a Linho. Como sempre, trazemos assuntos de interesse social, assuntos que podem mudar o pensamento de uma sociedade. Hoje vamos falar de um tema que é discutido na gíria agora, que é a situação de fornecimento de água na cidade de Nampula e arredores. Agostinho Obisa, bem-vindo a mais um vídeo. De forma breve, o que te marcou ao longo da semana? Então, é triste, é muito triste mesmo. Mas, por favor, passo para a mesma pergunta. Acha que eles têm vontade de tornar isso próspero, tomando em conta que se é do outro, se é outra pessoa que pega aquilo, não se dá credibilidade? Eu sempre resumo isto como descentralização do poder. Moçambique terá bons resultados quando o nosso poder não está concentrado. se o Estado tentou descentralizar o poder com a criação dos secretários do Estado. Eu chamo a atenção sempre de uma coisa. Para termos bons resultados, se calhar nós não precisamos dessas coisas todas. Se calhar não precisamos do secretário do Estado. Com governador e administrador só, e presidente do Conselho Municipal. Há quem diz que criou-se o secretário do Estado porque eles já temiam que o Jack Hama pudesse levar muitas províncias? Até porque, por mim, depois de fazer isso, até precisavam entregar. Não sei se percebe. Ok. Depois de saberem que isso ia acontecer, não precisavam monopolizar. Era entregar mesmo, mesmo de bandeja. Só que o secretário do Estado é quem devia zelar para o próprio Estado, e vi o governador que ficava sapasibado? Agora vejamos só para uma situação, o secretário de Estado ia ser fiscal do governador, e o governador sendo de uma oposição, não sei se percebe, sendo de uma oposição, isto é, oposição, oponente do secretário de Estado, esses dois iam trabalhar, se o governador pede um milhão de meticais para trabalhar, tem que justificar ao secretário de Estado, o que fez com o milhão? Então para ti, o secretário do Estado veio na boa hora? Veio na boa hora, mas não tiveram uma capacidade, diríamos assim, porque aquilo que estava a dizer, colocaram duas pessoas iguais, para mim não é justo, a diferença é nomenclatura aqui, mas essas pessoas são as mesmas, tem a ver, não é? Isso, o secretário tem mais poder, só são poderes, mas todos saem da mesma casa, não é isso que eu estou a dizer, estou a dizer que mesmo a fiscalização dos bons trabalhos, a área que era responsável por fiscalizar trabalho, tinha que ser de um outro lado. Ah, então se o secretário do Estado é de um partido, o governador tem que ser do outro. Do outro, automático. Mas acha que a semente fértil, a semente fértil, terra fértil para conseguir isso? O interesse de construir um Sambique próspero e melhor para gerações vindo horas? E nós temos que escolher as pessoas. Mas não temos que escolher as pessoas. Obrigado.